Bom dia, tudo bom com vocês? Essa semana aqui no canal tá imperdível, gente! Tá inacreditavelmente maravilhosa! Tem projetinho todo dia, mas os projetinhos dessa semana são projetinhos diferentes. São projetinhos com ideias inspiradoras pra você usar no final do ano. Pois é, já tô pensando nisso já faz algum tempinho. E se você quer fazer uma peça grande, como por exemplo um conjunto de calça e blusa, aqui no canal você acha. Quer fazer um vestido pra passar o fim de ano na praia com os amigos? Aqui você acha. Ah não, mas eu vou passar o final de ano numa festa com a minha família. Em casa? Tem também! E aí, eu tenho uma criança em casa, o que eu vou fazer? Tem projetinho também! Ah, eu quero dar quase uma peça de decoração pra decorar minha casa. Aqui tem também! No canal que eu acho que você encontra de tudo um pouco, e eu tenho certeza que algum dos nossos projetinhos vai te agradar, e você vai se identificar e vai querer fazer um dos nossos projetinhos aqui, que são maravilhosos. Tudo muito explicadinho, bem certinho, com a ideia de como você, explicando também como você ampliar esse projeto pra qualquer tamanho. A ideia do canal coisa da arte sempre foi criar condições de você fazer o crochê pra qualquer tamanho, pra qualquer pessoa, não importa. Aquele padrão lá, em todo o emodurado lá, que você tem que vestir tamanho P, M ou G, não existe no canal coisa da arte. A peça que você quiser, você faz pro seu tamanho, tá bom? Tô com um pouquinho de rinite, então não estranhe se de vez em quando eu coçar o nariz. Certo? E essa semana tem um conjunto de calça e blusa maravilhoso, aliás, a calça já vem hoje, segunda-feira, dia 27 do 8 de 2018, já vem agora, à tarde. Então, até menos perto de uma hora da tarde, o vídeo já vai estar aqui no canal. Amanhã vem também a blusa, gente, a blusa com xadrez em crochê. Eu nunca fiz xadrez em crochê, mas hoje vocês vão aprender a fazer um xadrez em crochê aqui no canal. Já vi algumas peças aí na internet, mas não vi ninguém ensinando. E vocês vão gostar. É um falso square, bem... É um xadrez feito com falso square. Essa é a verdade. Vocês vão entender o que eu fizer. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se você gostou dessa ideia, compartilha aí com todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar louco pra ver esse vídeo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Eu vou compartilhar lá no meu Facebook, eu tenho certeza. Então, se você não me segue no Facebook, no Instagram, corre lá e me segue. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu sempre posto lá alguma coisinha diferente que não está aqui no canal. E também tem o nosso blog, onde você encontra graças pra quase tudo quanto a gente faz aqui no canal. Vai ter dois vestidos. Esses dois vestidos são uma versão. Um com versão mais praia, adequado. Pra você curtir, final de ano, na praia com os amigos. Ou simplesmente se viajar. Um vestido mais com cara de verão. E um outro vestido, um vestido em zigue-zague. Olha aquele padrão de chevron, que é onduladinho. Com babado. Vem também um sapatinho. Gente, o sapatinho é inédito. Eu não vi nada parecido com ele na internet. Foi uma ideia da minha mãe que a gente resolveu compartilhar aqui com vocês. A minha mãe fez um dos sapatinhos. Eu vou fazer o outro junto com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar o sapatinho. Gente, é muito fofo. Aliás, eu vou deixar uma foto dele lá no meu Face, hoje. E você pode ir lá correndo conferir o sapatinho. O vestidinho também, eu já vou deixar uma foto hoje lá. E ao longo do... Com o passado disso, eu vou passando, vou postando. O que que vai ser, ao longo do que vai ter cada dia, tá bom? Todos os dias eu posto uma foto do que vai ser naquele dia lá no canal. Lá no meu Facebook e lá no meu Instagram. Pra você não perder o fio da minha. Tá certo? E vai ter também um tapete em crochê. Maravilhoso. Diferentinho. Aliás, ele é um retângulo, mas não é feito de uma forma convencional. É uma forma bem diferente. É uma receita da Círculo que eu encontrei numa loja de linha aqui da minha cidade. Maravilhoso. Tá feito em barroco, mas agora eu não quero fazer em barroco. Posso fazer com outro fio? Você faz com o fio que você tiver em casa. Você pode transformar ele num soplá, num caminho de mesa. A escolha é sua. Eu ensino a técnica, a criação e a aplicação é você quem faz. Tá bom assim? E por último, tem uma blusa, dois palitos, facílima, que você pode transformar num vestido, que você pode usar como blusa, que você pode fazer como top. Eu ensino o que você faz e eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Esses são os projetinhos aqui do canal. Então, se anima, faz aí, cria e não esquece de me mandar as fotos do que você fizer. Eu amo ver o que vocês me mandam. Eu já recebi algumas fotos que eu tô me preparando. Eu vou preparar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês depois do que eu já recebi. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mais uma vez, toda segunda-feira eu sempre tenho uma mensagem de fim de semana. E eu queria falar pra vocês a respeito do vídeo que eu recebi lá no Facebook semana passada. Um vídeo é ser uma sala de aula sobre um professor. Mas pra mim o espanto de todo mundo que viu o vídeo, não é um professor sendo agredido em sala de aula. Numa escola, ao que tudo indica, daqui do Ceará, um garoto, um professor, tava com alguns meses de salário atrasado, e os alunos se uniram e fizeram uma coisa bem incrível. O vídeo começa com o professor chegando na sala e dando de cara com os alunos todos sentados em suas carteiras e dizendo aí, lê aqui professor que tem na sala na academia. Ele vai lendo e eles vão dizendo que muitas vezes dão trabalho, que muitas vezes fazem bagunça, que muitas vezes tiram ele do sério, mas nem sempre a gente faz isso. É porque a gente gosta de você. E ele vai lá e lê, vai lá e olha lá na caixinha, em cima da mesa tem 400 reais em cada caixinha. Gente, os alunos se juntaram, fizeram rifa, fizeram bingo, venderam, fizeram uma vaquinha entre eles e conseguiram juntar 400 reais. Você imagina o que é pra uma pessoa que estudou aproximadamente 15 anos da sua vida, passou 15 anos da sua vida dedicada, isso você não fez pós-graduação. Passa 15 anos dedicada da sua vida estudar, se formar, pra ensinar os outros e não recebe salário. Dois meses sem salário. Como se o salário já não bastasse, o salário não ser o salário melhor salário do mundo, ainda fica atrasado. Aí você me pergunta, ah, Glória, mas o que isso tem a ver com a gente? É muito vergonhoso. Pra um governo, pra um país do tamanho do Brasil, pra um país como o nosso, desrespeitar tanto o professor, desrespeitar tantos profissionais de educação. O que a gente faz como professor é ensinar as novas gerações a serem melhores, a termos médicos cada vez melhores, a termos policiais cada dia melhores, pessoas que saibam ler e interpretar. Semana passada eu falei a respeito do vídeo do cara que eu recebi na amiga minha da portuguesa, falando que o brasileiro é burro. Aí você me fala, isso é uma falta de respeito com o professor. Ter professores bem... Ah, qualificação dos professores? Conta. Conta, mas e o salário que não recebe dignamente? Mas e a falta de respeito que se tem com esse profissional? Também não conta? Ah, esse é o x da questão. Eu queria compartilhar com vocês essa... Isso é minha indignação com relação a esse assunto? Justamente por isso. É uma falta de respeito com o profissional. A gente que... Eu sou professora formada, me formei em inglês desde 2015. 2012, desculpa, me formei em 2012. E desde 2012 pra cá eu não tive chance de trabalhar, de atuar em sala de aula. Até por alguns motivos. Alguns como, por exemplo, percepção política, Porque a gente ainda sabe muito que tem apadrinhamento político no nosso país. A gente sabe também que os concursos públicos, a maior parte é fraldado. Isso entra quem a prefeitura quer efetivar pra não perder voto pra próxima eleição. A gente sabe muito bem que... Se você vai pra um concurso do Estado, se você não tiver um padrinho político, por méritos próprios, você não entra. O mérito é você ter condições melhores, você não entra. Mesmo que você passe em primeiro lugar, vão dar um jeito de você cair e entrar uma pessoa que talvez não tenha nem qualificação pra entrar. Isso é uma verdade. Mas não ficar... Não ficar falando, como a gente vê muito no jornal, aí. Ah, o concurso abriu mil vagas pra professor. Quando você corre, que chega lá. Não, mas as mil vagas já foram preenchidas. Abriu, como semana, mês passado abriu aqui no Estado do Ceará, abriu um concurso. Um concurso, uma seleção do Estado. Que quando a gente... O meu, eu fiquei sabendo, já tinha passado. Correndo. Esse foi um dos motivos que não me fez fazer concurso ainda. Outro motivo é que também a minha família, eu tenho idosos pra cuidar, eu sou filha única, eu tenho minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó e minha tia. Meus avós têm mais de 90 anos, meus pais têm mais de 60 e a minha tia é deficiente auditiva. Isso me faz com que eu não possa dizer assim, não, eu vou sair, eu vou trabalhar em uma cidade de fora. Porque a minha cidade é muito pequena, tem 40 pessoas formadas na mesma área que eu. Só quando eu fiz a faculdade, nós temos mais 40 pessoas e a maior parte está ocupando os seus cargos. Não tem como ter concurso porque o prefeito fraudou o primeiro concurso, o outro concurso anterior e foi lá na justiça e entrou com a eliminar e fez um concurso. Ou seja, quem assumiu o último concurso está correndo risco de cair se essa eliminar foi derrubada na justiça. Então, é isso. Eu me realizo com o YouTube? Me realizo. Mas eu sinto falta da sala de aula sim, sinto falta de ter desafios em sala de aula e pedir a atenção dos alunos. É diferente, é que eu gravo um vídeo e vocês vão assistir. É bom, maravilhoso. Mas em sala de aula é diferente. Então, eu queria compartilhar com vocês essa indignação. E isso aí eu vou trazer para a nossa realidade como artesão. Nós como artesãos, não estamos referindo desse professor aí. Quantas vezes você não faz uma peça linda, maravilhosa? Por exemplo, como essa blusa aqui, que foi a minha mãe que fez, ó. Minha blusinha de crochê, ó, linda. A gente gasta bastante para fazer uma blusa como essa. Ela é toda em ane natural. A ane natural não é tão caro, não é tão barata assim. E você vai para uma... Você vai vender uma blusa dessa e você diz, eu quero R$70,00 numa blusa como essa daqui. R$70,00 que é o preço que a gente cobra numa blusa, numa blusa cara aqui na minha cidade. Porque eu tenho que ser por aí a fora que tem preços maiores. Aí muita gente diz, ai, nossa, está tão caro. Ela está só crochê, gente. Ela só fez crochê. E isso é importante. Assim como o que aconteceu com o professor lá do vídeo, me deixou uma voltada. E eu também me deixei ela montada como artesã. Muita gente aqui diz, ai, por quanto você faz uma saída de praia? Ah, dependendo eu faço por R$100,00. Dependendo do modelo de saída de praia eu faço por R$100,00. Nossa, ai, não, eu vim numa lojinha ali e é mais barato. Eu vou comprar na lojinha. Então compra da lojinha e não me enche a paciência. A criatura quer que você compre o fio, que você dedique seu tempo fazendo e que você dê de presente para ela. Você sabe quanto é um novedor do fio de linha? Eu já fiz essa conta aqui na minha cidade. A gente compra fio clara, que é um dos mais baratos que é no mercado, por R$13,90. Eu vou fazer uma saída de praia que leva quatro novelos. Desses quatro novelos aí, eu vou vender ele, eu vou fazer quatro vezes treze, faço a conta todinho, tá? Eu não vou ter lucro nenhum. Eu vou vender pelo preço do novelo. Ah, eu vou comprar do que? Treze vezes quatro. Tá aqui meu anjo, ó. Esse precinho aqui, vou cobrar o quê? Cinco reais, sessenta? Não tem lojinha, meu trabalhinho é que fica. É desvalorizar. Assim como o governo tá desvalorizando a educação, assim como o artesão também tá sendo desvalorizado na hora que ele vende o seu produto por um preço que não é o preço realmente que ele vale. Se eu faço com bonecas aqui, ó, como por exemplo, essas bonecas aqui atrás de mim, com essas bonecas aqui, é por ajustar mesmo que eu faço esse tipo de coisa. Também porque elas parecem muito, tem a forma humana e tudo mais, mas também é por falta de respeito com o que a gente, quando a gente trabalha. E eu quero dar meu vídeo de hoje, antes que eu falo besteira, então a minha ideia é valorize o seu trabalho. Se valorize! Mostre para o mundo que você é um bom profissional e você tem valor, e o seu trabalho tem valor, e quem não quiser comprar, bem simples. Só faz o seguinte, o vídeo de quinta-feira, que é o vídeo que eu sempre faço dando dicas e explicações, vou falar justamente sobre essa questão de como você calcular a quantidade de fio que leva para uma peça. E eu espero que vocês gostem, é um vídeo bem interessante, que quem faz crochê por encomenda, tem sempre que ter uma noção, e eu tenho uma técnica, eu junto com a minha mãe, a gente tem uma técnica para saber mais ou menos quanto que leva, a partir da quantidade de pontos, quanto mais ou menos leva para fazer um ponto alto, e algumas dicas, e algumas dicas bem legais aí, já vou preparar o vídeo hoje, por tarde, quinta-feira vai estar lá aqui no canal, e eu espero que vocês gostem. E também, gente, esse vídeo de quinta-feira vai servir para quem está aprendendo a fazer crochê, que não tem muita ideia, às vezes a gente vê quem está começando a desvendar o crochê, eu faço muito crochê, a partir de uma foto, o pessoal me manda a foto, esse aqui, manda aí como é que faz, eu vou lá e digo mais ou menos o ponto, para quem está começando a fazer isso, é importante você saber como fazer, eu vou fazer um vídeo respeitando isso, tá bom? Minhas, eu quero agradecer pela atenção, pelo carinho de vocês, por favor, se você não é, eu quero também agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que deixou um like abaixado aqui nos nossos vídeos, e pedir que por favor, compartilhem nas suas redes sociais, manda para todo mundo aí, para qualquer grupo da família lá, que existe gente falando todo dia, bom dia, o vídeo de bom dia seja o nosso vídeo aqui do canal, então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo, até daqui a pouco, com o vídeo de uma calça em crochê dos sonhos, uma ótima semana para todo mundo.